Salve galera do YouTube, beleza? Aqui é o Saga E galera, antes de tá começando, eu queria tá agradecendo vocês meus inscritos por terem curtindo aquele vídeo lá que eu fiz Um tutorial super rápido de como baixar o The Ad Trigger Hacker, galera E também eu quero tá dando boas-vindas aí aos novos inscritos, galera, que eu não dei boas-vindas ainda E... assim galera, eu vou tentar não ser visto, galera, porque esse jogo tá chato já de eu ser visto Vocês devem tá achando isso porque esse jogo é de espionagem, galera Então você tem que entrar de sapatinho e sair de sapatinho limpo, galera E... então o que a gente vai fazer, galera? Se eu conseguir passar... passar sem ser visto, né? Vou deixar o selo do Pikachu aí, galera, porque vai ser... perfeito E também eu quero tá... pedindo pra vocês passar aí no canal do... dinossauro chapadão, que é de lei já, galera E também tá passando no canal do... leo santos 2000 BR, galera E eu também quero tá dando um salve pro meu amigão Leo, que não deu pra mim tá lá visitando ele hoje, galera Que as condições aqui em casa estão braba Então é isso aí, galera, vamos tá começando aqui, né? A segunda parte do nosso detonado Eu vou pegar o save aqui Galera, me desculpa dizer aí, mas... Eu... Tinha dado um bug no... Quando eu fui tentar gravar pra vocês Aí eu salvei depois da condição Mas o condição é só mostrando esse nome aqui, galera Esse nome e o boneco Então vamos lá pegar o nosso save aqui Que já estamos na segunda parte do vídeo Então vamos lá Galera, tem uma câmera aqui Vocês encostem na caixa e passem Ou passem só abaixado Galera, lembrando que talvez esse vídeo demore a meia hora Dependendo da fase Porque aquela... Primeira fase foi só, tipo, pra contar a história do jogo E tem dois soldados aqui Eu tenho que passar sem ser visto, galera E vai ser brabo Oh, soldado chato, mano! Ai, passei sem ser visto, galera Outra coisa de cena aqui Só que é o boneco andando, galera Ih, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Tem um cara fazendo patrulha Patrulha aqui, galera Ele meteu o pé Será que eu vou atrás dele? Deixa eu ver se ele tá por aqui Tá não Senão ele tinha aparecido aqui no radar Nossa, mano Tá cheio de cara aqui Relax, tá dormindo Ih, estão voltando Estão voltando pra lá Vai sair dele boneco Ah não, era cena do jogo mesmo, galera Ele tá se escondendo sozinho Agora eu tenho que pegar um Matar um aqui, galera Acho que ele tá dormindo Vou tentar vir devagarzinho pelo canto Tá dormindo mesmo, galera Vai ser fácil Deixa eu ver se ele tá dormindo ainda Ah, galera, eles me tiram Ah, galera, eles me tiram Ai, caramba Ufa, aqui o radar tá limpo, galera Então vamos estar salvando aqui, galera Pegamos um silenciador pra nossa arma Como vocês podem ver ali, ó Agora fica mais fácil pra Pegar esses caras Já não vou poder mais dar o selo do Pikachu Porque o cara me viu, galera Tem sempre matagens de costa Que aí eles nos chamam os amigos Pensa não ter nada importante pra cá Tomou missão Tá silenciada mesmo, galera Ah, moleque Ah, moleque Pegamos um silenciador aqui Deixou de bala Ai, caramba Tomei um susto, galera Tão caralinho Ele nem deixa mais nada No carro da comida Vamos continuar aqui Ai, caramba Tô olhando aqui Tô olhando aqui no mapa No radar, galera Ele tá parado lá em cima Tá andando O radar é seu melhor aliado Nesse jogo, galera Eliminei quase todo mundo Só que eu fui pro lugar errado Vamos estar entrando Tem mais uma instalação aqui, galera Não tem ninguém aqui Ainda bem Acho que tem Ah, dá pra entrar sem Nada aqui Como é que eu vou entrar ali, galera Vou tentar dar a volta aqui Vou dar uma olhada aqui de novo, galera E de repente eu deixei passar algo Não, não há nada aqui Tá tranquilo Vou entrar novamente aqui nessa instalação, galera Não tem nada Vou de novo lá na última Que o cara me viu Tenho que pegar o radar, galera O radar não O... Tenho que pegar o... Um rádio, galera Tá lá no rádio Um negócio assim Sei lá Onde é a saída mesmo? Eu não lembro, galera Agora fedeu Fedeu Achei a saída Quando bateu na parede novo Ah, moleque Aprendi, galera Eu bati pra chamar atenção Agora aqui estamos com uma silenciada, galera Com silenciador, né? Silenciador Tanto faz A gente já pode matar aqui Os dois caras lá no começo Vou lá matar eles, galera Ah, isso é brincadeira Só pode O radar voltou ao normal Tomara que ninguém venha aqui Ah, não deixe me ver não Por favor Eu e a minha boca Não tem jeito, galera Vou voltar lá naquele lugar Pra poder passar sem serviço Dá licença Dá licença Espera Vamos fugir aqui Pronto 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 Matei ele, galera Agora Agora só matar o outro Pronto Morreu Deu sangue Valeu, otaku Porque se não tem passagem aqui Dá aquele save maroto aqui, galera Ué, não quer entrar Tem alguma coisa errada aqui, galera Deixa eu voltar aqui Vamos fechar as passagens pra vocês Não é aqui Vamos fechar as passagens pra vocês Vamos fechar as passagens pra vocês Ah, que abre Ai, caramba Galera, caguei Cagada Baita, cagada Tem um cara aí Tem um cara aí Economizar bala Bala é coisa rara, galera Isso está parecendo Resident Evil Vou verificar os carros Antes de entrar ali, galera Opa Essa aqui é vida Deixa eu ver É vida Vou usar essa vida Então Retirei a arma Botei Pronto Munição Dá licença, pare de travar E R5 Tem que pegar uma R5 Tem que pegar uma R5, galera Vamos pegar uma R5 Vamos estar procurando aqui Então Vai Mais uma Mais uma Nada Nada aqui Bom, bom, eu não entro aqui Eles ficam travado 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 Esse jogo é ótimo, galera Dá uma diversão tremenda Vocês nem sabem Se quiser o download dele Eu posso deixar ele pra vocês Parabéns de novo Não foi dessa vez Descadar Tanta Autocom Descadar Tinha Tinha Opa, mais uma ligação aqui de alguém que não tem nome. E sem rosto também né, vamos deixar um pouquinho aqui, ah agora tá com nó, e é bonitinha. Sargento não sei o que, ah Sargento, bota Sargento na conversa não, tava tão bom só em você, Jennier. Ó o nome bonito, meu nome é Cobra Snake. Vamos tá pulando aqui, pulando aqui, essa conversa sem graça. Vamos lá. Tá falando de McBride ou MC McBride, negócio assim galera, tô entendendo bosta nenhuma. E vamos continuar aqui. Poxa vida, a conversa tá boa hein galera, não acaba nunca. A conversa tá choro e bola. E o máximo que eu posso fazer é acelerar galera, então vamos esperar. É Game Boy, não Xbox. E vamos lá galera, dar um outro save aqui né. Pronto. Droga galera, salvei no lugar errado. Vou dar um save em cima desse. Vou pegar e vou apagar esse save aqui rapidinho galera. Coisa rápida. Pronto. Vou voltar aqui galera, porque eu não ponho o lugar aqui. Já vi que o lugar é pra ali, eu tenho que ir pra um outro lugar aqui galera. Opa. Tem um xíliro aqui galera. Vamos lá. Sabe o que a galera? Esqueci de passar na outra porta. Eu nunca consigo matar munição e essas caixas. Era precalco no filme. Deixa eu ver aqui. Munição. Não tem mais não. Sabe o que eu sempre volto, galera? Porque eu jogava um Metal Gear e tem como você pegar e mudar de munição toda hora. Pegar munição toda hora. Ela tá ligando de novo. Essa chata. Ah, ela tá falando que vai me dar um card, sei lá, pra me abrir a porta aqui. A única coisa que eu entendi foi card, galera. Então aquilo ali não abre agora. Vamos lá. Opa, dei de cara pro cara aqui. Vou ficar aqui até a poeira abaixar. Olha, se encostar na parede assim, galera. Parece que ele tá de cabeça pra baixo. Olha só. Que doideira. Aí aqui fica normal. Aqui parece que ele tá de cabeça pra baixo. É assim, também tá normal. Vamos lá. Aqui agora tá com mais guardas. Olha só. Ai, caramba, ele acordou. Filho da mãe, não me assusta mais. Toma aí essa. Durma. Vou ver aqui, galera. Daqui a pouco eu venho aqui. Vou dar uma olhada aqui, ó. Ah, aqui. Aquele lugar que tá fechado, galera. Que a gente ia passar. É, tem lugar mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nada. Gosto muito de Metal Gear, galera. Eu jogo até no Xbox. Não entra aqui, é pra cá mesmo. Então, vamos lá. Passar rapidinho aqui pra finalizar esse vídeo pra você, galera. Só tem um carinha aqui. E aí? E aí? Opa, tem uma câmera aqui. Miso, miso, me derrubo. Vou tentar ficar quieto até pôr e abaixar. Tá de boa novamente, galera. A droga dessa câmera me atrapalhou, galera. Ó, não me viu, galera. Vamos aqui entrar aqui. Tem alguma coisa aqui. Essa munição de novo. Ah, o card, galera. Pegamos o card aqui. Pra poder passar lá. Agora, vamos ver o que tem pra cá. Não tem nada. Vamos voltar lá e passar, galera. Pronto. Só porque eu demoro as vezes a saí do lugar, galera. Porque eu vou olhar a câmera. Que nem o live. É cansa. Fica aqui de boa mais uma vez, galera. Até a poeira baixar. Tem um tanque ali. Desenvolve-se desse jogo. Então, me parabéns, galera. É um jogo bem simples, mas... Muito divertido, galera. Desenvolvedores trabalharam muito, galera. Agora, vamos lá. Vamos lá. As balas acabaram, galera. Agora, vai ter que ir no silêncio. Silêncio nada. Me ferrei. Para da coronhada, caralho. Você sabe fazer isso? Vamos lá, vamos lá. Opa. Erro. Centro, vai. Centro, eu vou. 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 Vamos galera, chegamos onde a gente tem que chegar aqui E eu não sei se finalize o vídeo ou não Porque tem muito lugar pra passar aqui ainda Então é isso galera, vou dar aquele salve maroto aqui galera E vou estar finalizando o vídeo porque a gente já deve estar bastante tempo já galera De vídeo aqui, deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo galera Deixa eu ver aqui, 30 minutos certinho galera Então é isso, falou e fui